Claudia, a diferença grande das academias para o estudo do corpo seria exatamente que aqui você tenha um acompanhamento na parte de nutrição, exame médico e avaliação física. Ou seja, você fica bem cercada por pessoas competentes para que você tenha um bom resultado. E o maior incentivo são os resultados que você adquire aqui. E com certeza você vai adquirir, tá? É um lugar muito especial, um lugar que se trata por inteira. A aula de tratamento é totalmente independente, uma aula só de nós que somos mulheres, para você ficar à vontade e ser bem tratada. E você faz tudo deitado, as pessoas cuidam de você, não é isso, Vera? Bom, além disso, a gente tem um estúdio completo, né? Com equipamentos eletrônicos, coisas super modernas. Isso, ela tem direito nessa programação a 40 dias. Ela usa duas vezes por semana, outras programações pode usar três vezes por semana ou até todos os dias. Mais essa, 40 dias de ginástica que são seis modalidades, mais a parte de musculação para enrijecer, eletrônica e a musculação de peso. Acompanhando esses 40 dias, você tem dez sessões que são distribuídas para queimar todas as suas gordurinhas localizadas. Combater gordurinha localizada, emagrecimento, enrijecimento, massagem modeladora, bronzeamento e ainda direito àquela cama maravilhosa que faz sete infunções, que emagrece, enrijece, combate celulite, tudo por duas parcelas de R$ 25,00. O que não é nada, né? Não tem mais o que pensar. Ligue, você pode ligar já o telefone. No 543-3550 ou no 533-3728. Garanta a sua vaga agora, porque são só R$ 90,00. Elas te ligam em seguida e depois você vem reservar e já vem confirmar a sua vaga, tá? A Estete Klein é bem central, fica em Moema, não perca essa.